Isso é Saravada! O movimento é hip hop, meu irmão! O movimento é hip hop, viu? Vem comigo, vem comigo! Amo minha jam pra fazer meu groove Black pop, swing e curte Quantas batidas tenho que mostrar? Swing de rua, você vai gostar O som tá pesado, a batida é perfeita Ninguém se assujei Me provocar Amo minha jam pra fazer meu groove Black pop, swing e curte Quantas batidas tenho que mostrar Swing de rua, você vai gostar O som tá pesado, a batida é perfeita Ninguém se assujeita, me provocar O movimento é hip hop, tá nervoso Tá, 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 tá Pega a tarefa da batida, pancada Meu groove formado começa a ficar O movimento é hip hop, tá nervoso Sim Pega a tarefa da batida, pancada Meu groove formado começa a ficar O clima tá quente, tá bom demais O fogo na frente, eu vou atrás O clima tá quente, tá bom demais O fogo na frente, eu vou atrás O clima tá quente, tá bom demais O fogo na frente, eu vou atrás O fogo na frente, eu vou atrás Todo mundo tá Todo mundo tá, todo mundo tá, todo mundo tá, todo mundo tá sentando Todo mundo tá, todo mundo tá, todo mundo tá, todo mundo tá quebrando O fogo na frente, eu vou atrás Tá, 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 tá Sim Pega a tarefa da batida, pancada Meu groove formado começa a ficar O fogo na frente, eu vou atrás Sim Pega a tarefa da batida, pancada Meu groove formado começa a ficar O clima tá quente, tá bom demais Pega a tarefa da batida, pancada Meu groove formado começa a ficar O clima tá quente, tá bom demais O fogo na frente, eu vou atrás O clima tá quente, tá bom demais O fogo na frente, eu vou atrás O clima tá quente, tá bom demais Pega a tarefa da batida, pancada Meu groove formado começa a ficar Pegando a lepada, batida, por cada meu tudo encomado, começa a ficar Sarapá Alô, rapazes! Sarapá também é hip-hop, viu? Ficou?